olá domadores e domadoras de dinotene estamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje a gente vai fazer uma doma do t-rex né o tiranossauro rex e se você está vindo aqui né se inscreva no canal ativa as notificações e deixa o like muito obrigado e vamos embora bom gente o tiranossauro rex né o t-rex ele vive na selva a gente precisa quatro itens de doma do superior que são aqueles rosas né e aí eu vou mostrar desde o começo né onde a gente pode localizar ele né aqui eu já nasci num no meio né mas eu vou voltar do começo e vou mostrar pra vocês da onde a gente geralmente parte até encontrar ele tá é aqui que a gente nasce né vamos dizer quando a gente vem pra selva nas primeiras vezes e a gente vai vai do começo né a pé mostrando pra vocês o caminho todo até chegar a subida do do t-rex né aonde eles ficam e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegando nessa região, a gente vai subindo o morro lá pra cima, né? Onde eles ficam. A gente vai fazendo as curvas aqui e já já a gente chega lá. Tchau. Tchau, tchau. Ele está bem à nossa frente, gente. Agora a gente vai domar ele e a gente vai chegar agachado. E vamos domar ele bem de boa, né? Eu creio que não vai acontecer nenhum imprevisto, né? Nenhum deles vai atacar a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós conseguimos domar dois Tiranossauro Rex, né? A gente vendeu por falta de espaço, mas eu tenho aqui. E a gente vai batalhar um pouco com esse outro T-Rex que está na nossa frente. Vai batalhar ele já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. muito obrigado para quem assiste esses vídeos obrigado aos inscritos Muto Prime, Pedro Dino J.R. José F.F. Rafael Rodrigues Julis Game, Falco N. e Rodrigo Monteiro e até a próxima pessoal